Vão afirmar, vão convencer o povo de que o Lula está na frente, com as urnas eletrônicas a nosso favor, a favor do PT, do nosso grupo, ninguém vai questionar o resultado das eleições. Caso questionem o resultado das eleições, os bolsominhos, é assim que chama esse povo, começam a reclamar, a gente, e Bolsonaro junta lá o povo dele, começa a se mobilizar, a gente grita que é golpe, é golpe, Bolsonaro vai dar golpe e o povo vai vir pra cima, entendeu? O povo de facão, de inchada, vai vir pra cima. Eles querem uma guerra civil. O objetivo é esse, de imediato convencer o povo de que o PT está na frente. E acabou, o que está falando são as pesquisas e ponto final. Ninguém nem debate isso aí. E depois as urnas também ao nosso favor, como sempre foi, a gente empurra essa porra toda, como eu já estou parecendo um Bolsonaro. Tá ok? Tá ok? E a gente implaca isso aí. Deixa o pessoal chiar, deixa falar, deixa dizer que é mentira, joga a pesquisa aí de 60, 70 e vamos pra frente aí, pra gente tomar, retomar esse governo aí. Retomar esse governo aí. E dessa vez vamos falhar. Dessa vez a gente fazer com que a coisa aconteça. Porque eu vou te falar uma coisa. Pesquisa pode não ser verdadeira. Porém, nós estamos preparando pras urnas. É imensamente grande. E não tem federal e não tem nada que impedir. Que a gente consiga essas eleições aí a favor do nosso presidente, nosso futuro presidente Lula, novamente. E é basicamente isso aí. Já tem o PSA organizado. Continuem com as pesquisas. Essa é a orientação que eu dou. Quem quiser fazer alguma pergunta... Escutaram, né? Pesquisas, como sempre foi. Ao nosso favor, como sempre foi. Urnas. Escuta, fala dele. Urnas preparadas pra nós. É muito grande. O objetivo é enganar com as pesquisas pra que depois todo mundo se rebele. E aí o pessoal, como ele disse, saia nas ruas. Ou seja, uma guerra civil é o que eles querem. O TSE já organizado. Ele mesmo assumiu. Então assim, eu não sei quem é essa pessoa. Me mandaram esse vídeo. Mas assim, não importa nem saber quem é. Só pra investigação. Mas já tá claro. Está claro. Seja ele quem for. Seja grande ou pequeno lá dentro. Tá claro. O que estão arquitetando. Está claro. Sobre as pesquisas. Sobre as urnas. Sobre o TSE. O próprio admitiu. Então gente, pelo amor de Deus. Vamos pensar direitinho no que tá acontecendo. Precisamos lutar pela nossa liberdade. Porque ela está sendo roubada de nós. Então gente, pelo amor de Deus. Obrigado.